Fui um ótimo fotógrafo. Ele se apaixonou por seu elefante Tara. Pra mim, ele é quase indiano. Ele escreve com muito carinho sobre o meu país. Aditya sabe de tudo o que acontece. Ele tem um grande coração, por isso somos amigos. Nunca me esqueço do cheiro dos elefantes. Do ruído constante das multidões. E da água gelada. Mark e eu estávamos de volta à grande feira de Sonnepor. Voltamos para ver se o teatro folclórico Nautank havia mudado. Se a influência de Bollywood, a poderosa indústria cinematográfica da Índia, os havia obrigado a abandonar a tradição e apelar para a vulgaridade. Eu não sei se Mark se lembra de como o público ficava enlouquecido. A Última Dança Estou vendo que gastaram muito dinheiro nas estradas de Birrar. Está sendo sarcástico, Mark? Não estou. Eu quis dizer que piorou ainda mais. O que é que você esperava? Acha que ia melhorar? Não, mas quando os ingleses estavam aqui... Ah, já sei. Quando os ingleses estavam aqui. Este é o estado mais moderno da Índia. Ah, os ingleses estão de volta na forma do Sr. Mark Shams. Com certeza. O erro foi meu. Mas não consigo deixar de provocar meu velho amigo. Atualmente, como qualquer hindu lhe dirá, o estado de Birrar se transformou numa verdadeira anarquia. Um banqueiro local resumiu muito bem para mim. Quando Deus criou o Birrar, ele estava de mau humor. Em 1988, Aditya e eu passeamos por este estado sujo, desesperado e perigoso em meu elefante Tara. Foi nessa época que conhecemos os teatros folclóricos itinerantes Nautank. Nós voltamos para ver se as coisas mudaram. Ainda faltam 25 quilômetros até a Pitaloa. Ele disse que faltam 25, faltam 50 quilômetros. Ele disse que faltam uma hora, faltam duas. Ih, reclamando de novo. Mark e eu ficamos fascinados com o charme do teatro Nautank tradicional. O Nautank supostamente se originou no norte da Índia, no século XV, como diversão para a população rural. Tradicionalmente, grupos itinerantes de artistas Nautank misturavam canções folclóricas, danças sazonais e poesia lírica. Antes de nos dirigirmos à grande feira em Sonipur, paramos na pequena cidade de Pitarua, no Cinturão do Aço de Bihar. A companhia de teatro Shoba está se apresentando aqui. O proprietário é um velho amigo, o lendário Mohan Kapoor. Há quanto tempo ele está no teatro Nautank? Ele trabalha nisso, bom, ele diz que tem 66 anos. E ele começou nesta profissão quando tinha 25. Então, fazendo as contas, são cerca de 41 anos. Naquela época, era mais tradicional? Ele se tornou mais vulgar agora? Antigamente, quando ele começou, ele diz que os temas eram religiosos ou históricos. Alguns temas eram românticos. O gosto do público agora está mais picante. Querem coisas mais picantes. Desde nossa última visita, as dançarinas do Shoba se tornaram, como devo dizer, mais expressivas. Qual é o nome dela? É Dívia. Ela vai entrar de novo. É Dívia. Dívia é encantadora, mas eu preferiria estar no lugar dela, estar aqui embaixo. O público está descontrolado. Ela está excitando esta multidão de bêbados. Mohan está certo. Ela está mais para Bollywood do que para Nautank tradicional. Para alguns, ela é simplesmente demais. E o show tem um fim precoce e inevitável. A companhia fará as malas desta noite. E amanhã, começarão a viagem de 240 quilômetros para o noroeste. Para sua maior apresentação do ano, as festas da lua cheia da grande feira de Sonipur. O Gandak é um de nossos rios sagrados que flui para o Mamaganges, a alguns quilômetros após a ponte de Sonipur. Uma mela, ou feira, acontece aqui há mais de mil anos. Sempre foi um evento anual que coincide com o nosso grande festival lunar de Kartkpurnima, a lua cheia do outono. Atualmente, Sonipur é um dos maiores mercados de animais do mundo. E atrai vários vendedores de toda a Índia, do Nepal e de Bangladesh, um grande público em potencial para o teatro Shoba. Mas desde suas origens, Sonipur é famosa por um outro grande produto. É o maior mercado de elefantes do mundo. Este ano, a companhia de teatro Shoba terá a concorrência direta de dois outros espetáculos na OTANQI. Uma grande batalha de marketing já está em andamento. Ele diz que o teatro que fará mais sucesso este ano será o Shoba. Vamos ser atropelados. Sonipur é um lugar muito perigoso. Como é comum em regiões áridas. As regiões áridas de Birhara. O teatro Shoba é apenas uma das muitas atrações desta animada feira colorida e quase medieval. Para mim, é como uma volta aos tempos de meus ancestrais. É a verdadeira Índia, crua e intocada. Para um especialista em elefantes como Mark, é um verdadeiro paraíso. Infelizmente, na Índia moderna, há pouco trabalho para elefantes domesticados. Máquinas substituíram os elefantes na extração de madeira. A maioria destes elefantes não será vendida. E alguns deles andaram 20 dias vindo de estados vizinhos. Mas nesta antiga feira, a tradição é mantida. Por enquanto. Se um elefante não chega até o anoitecer de Kartikipurnima, isso é considerado má sorte. Não é favorável. Na Índia, como você sabe, tudo tem a ver com datas e épocas favoráveis. Não muito longe daqui. Está sendo construído um teatro com dois mil lugares para a companhia Shoba estrear amanhã. Enquanto isso, os últimos elefantes estão chegando antes que a lua cheia apareça. Até agora eu contei 90, mas acho que haverá mais de 100 à venda no mercado amanhã. Mas imaginem este lugar no passado. Sonipur era a maior fornecedora do imperador Chandra Gupta Maurya, cujo poderoso exército incluía milhares de elefantes de guerra. Novas imagens vivem lado a lado. E o tempo pulsa de formas diferentes. Novas imagens de um mundo antigo. Descubra o reino animal. Mundo selvagem, de segunda a sexta, 10 da noite, no National Geographic Channel. Para os hindus, a lua cheia é sinal de boa sorte, época de celebração, magia e loucura. Amém. Foi um minuto sobre inspirador. Ano a ímã! Foi um minuto sobre tomas dos Shores, um importante produz задores de guerra. Per markers dos espíritosimi. Então a fyra é sinal de novamente. Agora a官 da quem é aainingGHAM. A partir da meia-noite, os milhares de devotos de Kartikpurnima se purificam nas águas do rio Gandak. Como a maioria de nossos rios sagrados, o Gandak começa sua jornada nos picos cobertos de neve dos Himalaias, a Casa dos Deuses. Regra número um nos mergulhos sagrados. Mantenha sempre sua boca fechada. Uma gota desta água é mesmo garantia de purificação, mas de outro tipo. Será que Marx se lembrou de manter a boca fechada? As pessoas não param de chegar para a feira. Com a expectativa de 50 mil pessoas por dia pelas próximas três semanas, a equipe do Shoba trabalha sem parar para que o teatro fique pronto para o show de abertura desta noite. Nos bastidores, os artistas já chegaram. Trinque, a estrela do show, deu à luz uma menina há apenas um mês. Este tipo de vida deve ser muito difícil viajando de um lugar a outro. Ela gosta do que faz? O que há para gostar? É só uma maneira de matar a minha fome. Certo. E agora ela tem um bebê? Agora ela tem um bebê. Mas ela não gosta de dançar na frente daquelas milhares de pessoas? Ela diz que gosta demais. Ela diz que adora quando o público enlouquece. Se ela não tivesse que dançar no teatro Shoba, o que ela sonharia em fazer? Qual é a coisa que ela mais gostaria de fazer na vida? Gostaria de ser uma empresária. Empresária? É. Ela está dizendo que vai mandar a filha para a escola. É isso. Mas que preferia morrer de fome a ver a filha dela no mesmo ramo em que ela trabalha. Eu entendo bem a preocupação de Rinki com a filha. A vida é muito difícil para estas mulheres, ainda mais com uma família. Não há rotina nem estabilidade. Apenas uma sucessão de shows exaustivos que duram a noite toda e longas e cansativas viagens. O patrão, Mohan Kapoor, tem uma nova amante, Mina, à esquerda. Mas Shoba, sua primeira esposa, ainda está em evidência. Há 20 anos, Mohan ficou fascinado por Shoba. E deu o nome dela à companhia. Ela diz que nem todos os artistas vêm de fora, mas que quando viajam juntos eles se tornam uma família. Eles se ajudam. O que ela acha desse novo teatro que surgiu, da música, dos filmes hindus, dessas roupas e dessas danças? O que ela acha disso? Porque não é Nautank de verdade, é? A questão é que hoje, o problema é que até os velhos querem ver as moças dançando no palco. Então, o que se há de fazer? Mal consigo reconhecer Divya após sua apresentação em Pitarua. Ela diz que tem 16 anos de idade. Ela entrou para o teatro Shoba quando era ainda criança e diz que está aqui há 10 ou 11 anos. Ela gostaria de sair do teatro assim que possível e fazer outra coisa? Ela diz que como posso responder a essa pergunta? Se for o meu destino, eu sairei do teatro. Com algumas horas livres antes do espetáculo, posso me dedicar à minha maior paixão, olhar os elefantes. Toda vez que venho aqui, fico tentado a comprar um destes lindos animais e dar a ele uma vida melhor. Neste mercado, não existem registros de parentesco ou pedigree, mas antigos textos em sânscrito sobre qualidades e defeitos ajudam um pouco os possíveis compradores. Mas, no fim das contas, tudo depende de instinto e de uma demonstração de confiança, mesmo que você não a sinta. Ele tem a quantidade certa de unhas, 5 em cada pata dianteira e 4 nas traseiras. Eles devem ter 18 unhas, é sinal de boa sorte. Em sânscrito, 20 unhas é algo estranho. É bom ter 20? É bom. Melhor que 18? Muito melhor que 18. Ele já viu algum com 20? Quando eu era criança, uns 20 anos, Ele trabalhava como aprendiz, foi quando ele viu o elefante com 21 anos. Este também é um negócio perigoso. Além de poder comprar um elefante assassino, você também pode ser morto ao comprar um. Antigamente, Sonipur era um ímã para todos os bandidos do norte da Índia. Por segurança, os compradores trabalhavam em duplas, cada um carregando um maço de notas cortadas pela metade. Para pegar o dinheiro, o ladrão teria que cometer um duplo assassinato. Gosto desse elefante. É bonito. Vou tentar adivinhar a idade dele. Vamos apostar. Uma garrafa de Old Mock, apostado? Uma garrafa de Fommel's Groove. Garancioso, não? 34 anos. Não, você diz 34, eu digo 25. Pé em 34 ou 35, por aí. É a primeira vez que você acertou, meu amigo. Como assim a primeira vez? Podem deitá-lo para que eu possa vê-lo? Apesar de eu não achar que Mark vai comprar este elefante, sua confiança é essencial aqui. As pessoas aqui reconhecem um otário de longe, principalmente estrangeiro. O mais importante são os pés. A Sam pode olhar os pés dele? Se estiverem rachados, eles estão doentes. Estão pedindo 18 mil dólares por ele, o que é demais. Mas, como tudo na Índia, é só uma questão de pechinchar. Quero olhar dentro da boca do elefante. Quero ver a língua dele. Nenhuma mancha preta. É um bom elefante. O interior da boca de um elefante é como um livro de registros. Você pode ter uma ideia de sua idade através de seus dentes. E uma regra de sânscrito é sagrada. Bom, bom. Nunca compre um elefante com manchas pretas na língua. É um karma ruim. Ele não é o pai. De qual? Há um filhote ali. Esta é Lakshmi. Ela vai atacar você. Vai atacar você. Imagine um elefante deste tamanho e um daquele tamanho. Com essa idade, ela pode derrubar você. Um filhote de elefante é um problema até completar sete, oito ou nove anos de idade. Vá ficar com sua mãe, vá? Porque eles não podem trabalhar e isso é terrível. Há muitos filhotes como este por aí. O que vão fazer com eles? O que vão fazer com eles? Cerca de 350 mil pessoas estão agora em Sonipur. Chegando das aldeias, cidades e estados vizinhos, elas vêm para se banhar no Gandak. Para comprar, vender e para se divertir. Para Divya e Wink, é apenas mais um show numa outra cidade. Mas do lado de fora, podemos sentir a excitação aumentando. Estes homens estão desesperados por um pouco de sofisticação. Este ano, os ingressos custam a partir de 50 rupias, cerca de um dólar para lugares especiais na frente, onde fica a ação, até 10 rupias por lugares no fundo. É um programa caro numa região pobre como esta. Mas o Teatro Shoba tem um público fiel. O Teatro Shoba tem um público fiel. No ocidente, a tança de Divya deve ser considerada recatada e a reação do público totalmente exagerada. Mas é preciso compreender que, em meu país, os homens preferem a insinuação de sexo, a escancarada pornografia do Ocidente. E, pessoalmente, espero que continue assim. O Teatro Shoba tem um vídeo que é um pouquinho mais um grande no fundo. E, pessoalmente, a gente tem um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Tchau.